No vídeo de hoje eu vou falar sobre alimentação e estresse. Eu já falei um pouco sobre isso no vídeo anterior e eu disse que eu iria aprofundar. Então vai ser nesse vídeo aqui que eu vou fazer isso. Eu poderia começar esse vídeo dizendo quais alimentos você deve ou não deve consumir. Seria muito fácil para mim, acredite. Simplesmente eu diria, consuma espinafre, porque o espinafre é um alimento anti-estresse. Mas eu quero propor uma reflexão para vocês. Por que? É muito importante que você entenda não só como a alimentação afeta o seu estresse, como também como o seu estresse afeta a sua alimentação. Não adianta você mudar todos os seus hábitos da noite para o dia, se isso pode te afetar, se isso pode te estressar. E aí o que acontece é que a dieta vai virar um agente externo estressor. E aquilo só vai piorar o seu quadro. Então antes de falar sobre quais alimentos você deve ou não deve consumir, eu vou falar sobre como a alimentação afeta o seu estresse primeiro, depois sobre como o seu estresse afeta a sua alimentação, e por último eu falo quais alimentos você deve evitar, quais alimentos você deve procurar comer. Então primeiro eu vou falar sobre como a alimentação afeta o estresse. Quando o indivíduo é exposto a um agente externo estressor, o seu sistema nervoso central libera adrenalina e cortisol, que afeta o sistema digestivo, além de fazer outras alterações fisiológicas no corpo. E um alto nível de cortisol, combinado com alto consumo de açúcar, pode levar à deposição de gordura em órgãos internos. Gordura esta associada a doenças metabólicas e cardiovasculares. Então preste atenção. A chave da alimentação anti-estresse é evitar alimentos que elevem o seu nível de cortisol e adrenalina. Em contrapartida, é importante procurar por alimentos que aumentem o nível de serotonina, hormônio que ajuda o indivíduo a se acalmar. Agora vamos falar sobre como o estresse afeta a alimentação. Quando o indivíduo está no estágio de alarme, ele pode não ter apetite. Entretanto, se o indivíduo está no estágio de exaustão, a liberação de cortisol pode fazer com que este indivíduo passe a procurar por comidas gordurosas e com açúcar. Então, o que acontece? Você, na fase de exaustão, você muito estressado, você libera o cortisol e aí você vai procurar por comidas gordurosas. E essas comidas possuem muito açúcar, muita gordura e não possuem todos os nutrientes necessários para ajudá-lo a combater o estresse. Além disso, estar estressado não influencia só na qualidade da comida que o indivíduo procura, como também na quantidade de comida que ele come. Então, concluindo, se você é uma pessoa estressada, tente perceber antes de começar uma dieta quais são seus hábitos alimentares e comece a modificá-los devagar, comece a ir ao supermercado depois de saciado, faça a janta, vá ao supermercado depois. Por quê? Porque isso faz com que você procure por comidas mais saudáveis, comidas que você não compraria se você estivesse com fome. Além disso, tente cozinhar em um momento mais relaxante da sua semana. E deixe a comida preparada para que você possa consumi-la no momento de estresse, em que você procuraria uma comida não saudável. Dessa forma, você evita entrar no ciclo vicioso, em que a sua alimentação afeta o seu estresse e o seu estresse afeta a sua alimentação. Agora, com tudo isso explicado, vamos finalmente à tabela dividida, com alimentos a serem evitados, alimentos que requerem cautela e alimentos a serem consumidos. Os alimentos a serem evitados são comidas muito gordurosas, comidas com açúcares como refrigerantes, doces, frituras, carboidratos ruins, justamente porque esses alimentos vão elevar o seu nível de cortisol e adrenalina. Outro alimento para ser evitado é o álcool. E se você é uma pessoa com estresse crônico, você definitivamente deve evitar bebidas alcoólicas. Por quê? A bebida jamais deve ser uma forma de alívio, pois é a partir daí que pode se desenvolver um vício. Agora vamos para o alimento que requer cautela. Eu só coloquei um alimento, que é a cafeína, porque a cafeína é uma faca de dois gumes. Ela pode elevar muito o seu nível de estresse, pois ela eleva muito o cortisol. E, além disso, ela pode piorar quadros de insônia. Entretanto, consumir um pouquinho de cafeína no começo do dia pode ajudá-lo a combater o estresse, pois eleva também o seu nível de serotonina. Mas tome cuidado, não tome café demais. Eu sei que o brasileiro tem o costume de fazer o cafezinho por volta das 5 da tarde, mas é recomendável não ingerir café depois das 2 da tarde. E outra dica ao consumir café é tente ingerir a cafeína antes de fazer exercícios físicos. Agora vamos para os alimentos recomendados para o combate de estresse. O primeiro alimento é a laranja, que é rica em vitamina C, que ajuda no processo de restauração de equilíbrio do corpo. Além disso, a laranja abaixa a pressão sanguínea e cortisol. O suco de laranja possui folato, que ajuda na produção de dopamina e faz com que o indivíduo se sinta relaxado. O outro alimento é o espinafre. O espinafre é uma rica fonte de magnésio e ajuda a prevenir o aumento da pressão sanguínea. Além disso, o espinafre possui vitamina C, que diminui o cortisol. Também é uma rica fonte de folato. E assim como o suco de laranja, ajuda na produção de dopamina. Outros vegetais, principalmente os verdes, também são excelentes para a alimentação anti-estresse. Outro alimento muito importante é o peixe. Peixes como salmão e atum, que contém ômega 3 e aumentam o nível de serotonina. Além disso, esses peixes possuem vitaminas que ajudam a otimizar o funcionamento do cérebro, melhorando a capacidade de memória e humor. Outros alimentos que coloquei na lista são os grãos e cereais, ricos em carboidratos complexos, que fazem o corpo liberar insulina e que permite que o triptofano, percursor da serotonina, chegue ao cérebro. Carboidratos complexos, como pão, arroz, mandioca, batata doce, levam mais tempo para serem digeridos. E por essa razão, mantém uma pessoa calma por mais tempo. Outro alimento muito importante é o chá verde, que contém a L-teanina, uma proteína que relaxa o cérebro, reduzindo o estresse e a ansiedade. O outro item da lista é muito importante, ele vai representar as frutas, e é a banana, que possui a combinação das vitaminas B, C, A e C, fibra, triptofano, potássio, fósforo, ferro e proteína. A combinação dos açúcares naturais e fibras ajudam a aumentar a energia. Além disso, a vitamina B6 ajuda na conversão do triptofano na serotonina, e o potássio e ferro ajudam a cortar a fadiga. O outro alimento da lista é o chocolate amargo, um alimento muito gostoso, e o cacau contém nutrientes essenciais para a saúde mental e física, como ferro, magnésio, potássio, fósforo e zinco. O outro alimento da lista é o ovo, rico em proteína e ômega 3. Ovos também são fonte de vitamina B12 e vitamina D. Além disso, o ovo cozido é uma opção muito prática para o lanche do trabalho. E outra opção muito prática para o lanche do trabalho são as nozes, que possuem a combinação de ômega 3 e uridina, e funcionam como antidepressivo natural. Pessoal, elas são excelentes para melhorar o humor. Além de todos esses alimentos, lembre-se de hidratar-se sempre. Beber água é muito importante. Pessoal, então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Lembre-se de se alimentar. Não comece da noite para o dia a comer todos esses alimentos. Tente introduzi-los de maneira gradual. Tente, às vezes, comprar uma banana quando você vai no varejão, principalmente se você não tem hábitos muito saudáveis. Senão vai chegar um momento que aquilo não vai fazer mais sentido para você, e você vai ficar estressado com a sua própria dieta. Então, deixe aí no comentário se você já ficou estressado com a sua própria dieta. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, faça todas essas coisas que ajudam bastante aqui no canal. Eu espero que vocês estejam todos bem. Cuide da saúde mental. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.